Há tempos as mulheres lutam por direitos iguais aos dos homens nos diversos campos da sociedade. Muito já foi conquistado, mas muita coisa ainda falta para ser alcançada. A igualdade entre homens e mulheres é um dos objetivos a serem alcançados por qualquer nação que busca o desenvolvimento econômico, social, ambiental e o bem-estar dos cidadãos. O encontro realizado hoje aqui em Brasília reuniu lideranças dessa luta no Brasil e no mundo. Garantir que homens e mulheres tenham os mesmos direitos é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável que integra a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. A meta foi tema de um encontro nesta terça-feira no Palácio do Planalto que reuniu lideranças do Brasil e de outros países. Entre elas, a ex-presidente do Chile e alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet. Ela falou da baixa representatividade das mulheres em espaços de poder e defendeu que se unam mais na luta contra retrocessos e na conquista de direitos. Já a ex-presidente da Costa Rica, Laura Tintila, destacou que empoderar mulheres é importante também para a manutenção da democracia. Talvez a causa mais importante para as mulheres, para o feminismo, inclusive, é a defesa e a promoção da democracia. Para a construção de uma política mais igual e solidária, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, citou medidas adotadas aqui no país. A lei da igualdade salarial, a questão do programa Mulher Viver Sem Violência, aumentar os recursos que nós não tínhamos, fazer uma discussão tão importante de transversalidade no governo que todos os ministérios têm discutido e têm tido política para as mulheres. Neste ano, o Brasil subiu no ranking dos países com melhor paridade entre os gêneros, indo da 94ª posição em 2022 para a 57ª. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, no ranking de 146 países, a Islândia é o país mais igualitário e a Europa o continente com maior paridade. Já o Oriente Médio e o Norte da África são as regiões mais desiguais. A última posição é ocupada pelo Afeganistão. Antes do encontro, as lideranças femininas foram recebidas pelo presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Eles conversaram, entre outras coisas, sobre o papel da mulher nas sociedades modernas e a necessidade de promoção de agendas que reduzam as desigualdades de gênero. Segundo os dados da CEPAL de 2022, o Brasil está nas últimas posições em todos os indicadores de presença de mulheres em cargos eleitos em todos os níveis federativos, legislativos municipais, estaduais, enfim, em comparação a toda a região da América Latina, Caribe e países da Península Ibérica. No próximo ano, a gente vai ter eleições municipais do Brasil. E vai ser muito importante que as instituições, as instituições de Estado, como o Tribunal Superior Eleitoral e os TRS, eles possam garantir condições para que as mulheres se candidatem como vereadoras, prefeitas, e expandindo a atuação das mulheres nas cidades brasileiras. E vai ser muito importante que as mulheres nas cidades brasileiras, prefeitas,